O governo tem que se identificar profundamente com o povo. Naquela crise que os bancos americanos quebraram, que o mundo todo estava numa situação difícil, nós estávamos no governo. Nós congelamos a tarifa de água e de luz nos preços mais baixos do Brasil, para que o povo pudesse viver melhor. Nós demos valor zero na tarifa de energia elétrica para os mais pobres. E criamos a tarifa social da água. A inflação era grande, como é hoje. E nós reduzimos o imposto, bastante reduzidos, daquilo que as pessoas precisam para sustentar as suas casas e viver com alguma dignidade. Hoje é o contrário. Estão dando 17 bilhões de isenção para as empresas multinacionais. Secretamente, ninguém sabe para quem e porquê, mas está no orçamento, a gente sabe da realidade disso. Minha gente, governar é se identificar com a população, ter fraternidade com as pessoas, amor pelo povo, fazer funcionar as empresas que deem empregos e viabilizar com preços razoáveis, preços baixos mesmo, a vida das famílias. Da água, da luz, dos alimentos, das coisas necessárias, a felicidade e uma vida melhor para cada um. Isso pode voltar a ser assim.